Boa tarde, Ronald II. Boa tarde a todos que acompanham a primeira edição do Assembleia em Foco. Pois é, a cobrança da transferência no PIX pela Caixa Econômica seria apenas para pessoas jurídicas, ou seja, empresas. Mas foi suspensa pela Caixa Econômica, ou seja, a cobrança não vai acontecer para as pessoas jurídicas. E o banco faz um alerta com relação às fake news. Isso porque estaria circulando pela internet, especialmente pelas redes sociais, de que seria cobrado também uma taxa para pessoas físicas, o cliente comum da Caixa Econômica, o que não é verdade. Portanto, resumindo, não haverá cobrança de PIX, da transferência PIX, para pessoas jurídicas, empresas e também para as pessoas físicas. Mas o banco, ele não descartou a possibilidade de um dia isso acontecer com relação aos clientes, pessoas jurídicas. Ou seja, qualquer momento, claro, previamente informado pela Caixa Econômica, os clientes, pessoas jurídicas, poderão pagar pela transferência do PIX pela Caixa Econômica. A suspensão aconteceu depois que o presidente Lula afirmou ser contra essa cobrança. Então, mais uma vez, eu trago a informação de que não haverá cobrança de PIX para você, que é cidadão comum, cliente comum da Caixa Econômica. E, por enquanto, está suspensa a cobrança para clientes, pessoas jurídicas. Essas são as informações. Eu volto com você, Ronald.